Nada quer se encaixar E o céu nunca está azul Não consigo encontrar Caminhos, não tenho nenhum Me perdi dos seus olhos A saudade é o que vou levar Vou partir pra muito longe Meu mundo é onde eu quero estar Sai da que eu te quero A hora certa é que você confiar Não ligue o que vão dizer O tempo está a correr E a vida não espera Quem não quer viver Onde as ondas quebram Existe um céu e um sonho pra nós dois O tempo está a correr Não liga pro que vão dizer Se o amor é o desejo Que se quer viver O tempo está a correr 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 Onde as ondas quebram Existe um céu e um sonho pra nós dois Escuta o que eu vou dizer O certo é eu e você Te amo e te espero Aqui no meu lugar